A Associação Amigos da Terra do Sorriso é uma entidade associativa civil sem fins lucrativos. Fundada em 9 de julho de 2002 como CATE, Clube Amigos da Terra do Sorriso. Entre as finalidades do CATE é promover entre seus associados a troca de experiências sobre o sistema de plantio direto e outras técnicas que visam a conservação do solo em suas propriedades. O objetivo do CATE também é buscar a valorização da força feminina perante a sociedade através de ações que elas mesmas possam desenvolver, promovendo a imagem do produtor rural que está consciente de suas responsabilidades e como amigos da terra que são, também se preocupam com o futuro do planeta. O projeto Mulheres do Campo foi criado em 2010 com o desafio de promover a mulher como parte essencial para o desenvolvimento sustentável em suas propriedades rurais. Obrigado. 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 Obrigado.